Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cristiane Chagas, hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos, mas antes da nossa aula, como de costume, vamos a mais uma reflexão do dia. Viva um dia de cada vez, foque-se nas coisas boas da sua vida, né? E sorria mesmo quando não parecer ter razões para poder sorrir, certo? Então todos os dias em que acordamos, devemos lembrar, né? Que aquele dia é mais um dia de oportunidade de vida, né? Lembrar também que o Senhor está nos dando mais um dia para poder respirar e fazer tudo aquilo que não realizamos no dia anterior, certo? Mas também nem todos os dias são de felicidades, eu sei disso, mas há dias de aflições, de tristezas, né? A qual devemos colocar nossa fé em ação para poder vencer esses dias ruins, tá? Por isso, levanta sua cabeça, sorria, mesmo que não haja motivos para isso, tá? Pois tenha certeza, gente, que dias melhores virão, viveremos o melhor de Deus na nossa vida. Isso você pode ter certeza, tá bom? Então todos os dias temos que sorrir, mesmo que não haja motivos e agradecer principalmente a Deus por mais um dia de vida. Agora vamos lá a mais uma aula de ciências. Ó, e lá vamos nós! No ano do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre rochas ígimas ou rochas magmáticas. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Falando sobre as rochas, as erupções vulcânicas, tá bom? Eu espero que hoje seja um dia abençoado, um dia produtivo. Todos com seus materiais, livros didáticos, marcador de textos, para poder acompanhar o conteúdo, tá bom? Vamos lá? Então vamos iniciar, turma, sobre falando um pouco dessas rochas magmáticas ou ígimas, né? Que elas se originam de onde? Elas se originam do magma, não é verdade? Ou seja, do resfriamento, né? Do magma, que torna o quê? Que torna sólido, né? E dá origem a um tipo de solo, não é verdade? Então aqui, nessas rochas ígimas ou magmáticas, são aqueles tipos de formações de solos rochosos, tá bom? Que se origina no interior da terra, tá? Onde é muito quente e faz com que, inicialmente, elas permaneçam sobre a forma do magma. Lembra que o magma, ele fica no interior da terra, né? E ele fica numa temperatura altíssima, certo? Então essa palavra, essa palavra ígimas, vem da onde? Vem do latim, tá? Vem do latim, que significa ígnes, tá? E significa também fogo, tá gente? Então esse magma, ele é pastoso, tá? Vai se transformar em rochas através do processo de solidificação, tá bom? Essa solidificação, no caso, vai dar origem às rochas magmáticas, que elas vão compor o quê? Elas compõem cerca de 80% da formação das rochas terrestres, tá bom? Então, através dessa solidificação, o que acontece? Através dessa solidificação, esse magma, ele continua aquecendo no interior da terra, Mas também, ele pode, ocasionalmente, né? Ocorrer na superfície, em função da manifestação de quê? De erupções vulcânicas, como vocês estão observando nessa imagem aí. Aí tá acontecendo o quê, professora? Tá acontecendo uma erupção vulcânica, tá? É a partir daí que o magma, ele é expelido e rapidamente, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em rocha, tá bom? Então, em razão dessas, em razões dessa diferença, as rochas magmáticas, elas são divididas em intrusivas. No livro de vocês tem, né? É bom marcar. Intrusivas, o que seria intrusivas, professora? É que se forma debaixo dessa superfície. Aí nós temos também a extrusivas. Essas extrusivas, eu já tô falando, é que se forma na superfície. Quando eu falo, turma, intrusiva, né? Intrusivas, eu já tô falando a parte interna. São aquelas rochas que ficam abaixo da superfície, tá bom? Agora, quando eu estou falando, no livro tem, quando o livro tá falando ex, extrusiva, tá falando expelir, sair. Então, é a parte externa. Então, tem aquelas rochas que se formam, a parte externa do solo, que são as extrusivas, certo? Que se formam sobre a superfície do solo, que nós vamos ver agora. Agora, no decorrer dos slides, vocês vão saber, tá? Aqui vamos falar um pouco dessas rochas magmáticas, que são rochas formadas a partir da lava, né? Proveniente das erupções vulcânicas, que esfria e se torna o quê? Sólida, a partir do momento de quem? Esse magma, tá? Dentro da crosta terrestre. Aqui nós temos alguns exemplos de rochas magmáticas. Lembra que eu passei esse slide pra vocês na última aula? Eu só tô relembrando aqui, tá? Então, aqui, dentro desse exemplo, nós temos o quê? Temos o basalto. Basalto, ele é usado aonde? Em calçadas e em construções. Seria um tipo de basalto, tá bom? Aqui nós temos o granito. Que o granito, ele é usado em esculturas e bancadas de pia. Com certeza você tem na sua casa um tipo de granito, né? Esses granitos aí, granito, basalto, tem vários minerais que vocês vão ver no decorrer do slide. Porque tem rochas que tem dois tipos de minerais. Tem rochas que tem mais, tem vários, tem três tipos de minerais. E outras tem mais de dois minerais, né? Então, no caso, o granito, ele tem vários tipos de minerais que vocês vão observar no decorrer dos slides. Tá bom? Aqui eles formam a maior parte da crosta terrestre e se encontram geralmente abaixo do solo. Ou de camadas de outros tipos de rochas também, tá? Aqui vamos falar um pouco desses tipos de rochas magmáticas. Qual seria? Aqui nós temos, dentre os tipos de rochas magmáticas, vamos destacar o quê? O basalto, pedra pômese e o granito, tá bom? Então, aqui, gente, vocês estão observando o quê? Aqui eu coloquei uma imagem pra vocês do basalto, dessa pedra pômese e do granito. Então, nós vamos relatar sobre cada uma dessas. Qual seria a transformação delas? Se elas são intrusivas ou exclusivas, né? Então, você vai ver agora no decorrer dos slides, tá bom? Não esqueçam sempre fazendo anotações desse slide, tá? Sempre fazendo. Porque, ah, professora, tem no meu livro. Não, eu sei que tá no seu livro o conteúdo. Mas tem coisas que eu coloco no slide que no seu livro não tem, que eu tô fazendo com mais detalhe. Tá bom? Então, é muito importante sempre copiar, tá bom? Aqui vamos falar um pouco do basalto e a pedra pômese que se formam na superfície da crosta terrestre. Quando eu falo na superfície da crosta terrestre, eu tô falando que eles são o quê? Que são aquelas rochas que são, que através do resfriamento da lava na superfície terrestre que se formam o basalto ou a pedra pômese, tá bom, gente? Então, é um tipo de rocha extrusiva, tá? E aqui nós vamos falar também a solidificação da crosta terrestre, ela se forma na superfície da crosta terrestre com a solidificação da lava, né? Já o granito se forma no interior da crosta terrestre pelo lento resfriamento, tá? Da solidificação desse magma. Então, quando eu falo que se forma o granito já é o contrário do basalto e da pedra pômese. Que o granito, ele vai se formar onde? Ele vai se formar no interior da crosta terrestre. Se eu tô falando interior, nas profundezas. Então, ele é o quê, gente? Ele é uma rocha intrusiva. Porque ele tá, ele vai acontecer esse resfriamento dele nas profundidades da rocha. Na solidificação lentamente do magma. Justamente por isso que eu botei esse sapinho pedindo pra vocês lembrar, né? Lembre-se. Então, lembre-se o quê? Lembre-se que o quê? Essas solidificações do magma no interior da crosta terrestre. Ou quando a lava sai do manto, né? Através de uma erupção vulcânica. Quando o magma se esfria lentamente no interior da crosta, transformando-se em rocha, ocorre o processo chamado de intrusão, tá? Essa intrusão seria o quê? É a rocha magmátima produzida, né? Que dá o nome de intrusão. No caso, o granito. Como eu falei pra vocês, que ele vai resfriar lentamente no interior do magma, tá? Que seria o granito. Que seria aquela rocha que eu mostrei pra vocês, né? É uma rocha magmática intrusiva, tá gente? Quando eu falo intrusiva, eu já tô me referindo que se formou no interior. No interior da crosta terrestre. Pelo lento resfriamento do magma. Já quando o processo de formação da rocha magmática se dá pelo resfriamento rápido da lava expelida, né? De um vulcão, ele é chamado de extrusão. Essa extrusão seria o quê? Que acontece aquele resfriamento rápido das rochas, né? Quando ele é expelido, que vai se formar o quê? O basalto, né? Esse basalto, ele já é extrusão. Que já vai acontecer o resfriamento, né? Essa solidificação na parte externa, tá bom? Então, esse é um tipo de rocha chamado extrusiva ou vulcânica. Que é um tipo de rocha que seria o basalto. Já é o contrário do... Já é o contrário do granito, tá? O basalto, ele é o quê? Ele é uma rocha de extrusiva. Ele é uma rocha extrusiva porque ele acontece a transformação na parte externa do vulcão através do... Quando o vulcão, ele entra em erupção, que acontece o resfriamento dessa lava, que acontece bem mais rápido do que na parte interna, tá bom? Aqui, vamos falar um pouco do basalto. O que é esse basalto aqui, né? Esse basalto foi o que eu acabei de falar pra vocês, que ele é o quê? Porque ele é extrusiva, certo? O basalto é uma rocha escura. No basalto é encontrado dois principais tipos de minerais. Qual seria esses dois tipos de minerais? É o fio de espato e o piroxênio. Piroxênio, né? Que esse piroxênio, gente, é um tipo de... É um tipo de mineral muito usado nas rochas, tá bom? Então, o basalto, ele é utilizado esses dois tipos de minerais. Esse tipo de rocha é muito usado em pavimentação de calçadas. Seria o basalto. Eu coloquei essa imagem pra vocês, que é uma calçada de basalto, né? Então, esse basalto seria através dessas rochas, né? Do resfriamento, que é uma rocha extrusiva, tá? Vou voltar a falar de novo pra você não esquecer. O basalto é uma rocha extrusiva. Por quê? Porque acontece através da resfriação do lava, através das erupções que se formam. Quando o lava expele, sai aquela lava e vai se esfriando bem rapidamente, porque é na parte externa. Beleza? Vamos lá a mais uma imagem. Aqui vamos falar das pedras pômens. Essas pedras pômens, gente, ela é o quê? Ela é uma rocha bem mais leve e porosa, né? Tipo uma esponja, certo? Então, essa pedra aqui, ela se forma com rápido resfriamento da espuma da lava. Ela é rica em gases, tá? Ela pode ser utilizada para polir objetos e limpar ou amaciar a pele também. Eu tenho certeza que você já viu uma pedra dessa, né? Porque esse tipo de pedra pômens, ela serve para folhear, para esfolhear os pés, né? Que deixa bem macio os pés, para limpar e amaciar a pele também. Justamente ela serve para isso. E ela é muito leve. Ela é através de quê? Ela é através... Ela acontece o resfriamento dela através da lava, que ela é expelida externamente. Então, ela é um tipo extrusiva. É um tipo de rocha extrusiva que é a partir do resfriamento da lava na parte externa, tá bom? Então, seria o quê? A pedra pômens, né? Que ela é uma rocha leve e porosa, lembrando uma esponja. Ela não é uma esponja, mas fala que é uma pedra leve e porosa, aí dá a lembrar uma esponja, tá bom? Então, isso seria a pedra pômens. Aqui vamos falar um pouco do granito, né? O granito é muito duro e resistente à fragmentação, né? O granito, ele é muito usado no revestimento de piso, paredes e na confecção de pias e mesas e bancadas, né? Então, gente, aqui eu coloquei essas duas imagens, que o quê? Que são calçadas e pias feitas de granito. Também eu tenho certeza que na sua casa tem, né? Uma pia de granito ou uma bancada. Então, esses granitos, nós temos o quê? Nós temos mais de dois minerais neles, tá bom? Qual seria, professora, esses minerais? Vocês lembram que no início do conteúdo eu falei sobre os três tipos de minerais? Feodispato, mica, quartzo. Então, esses três minerais, eles estão nesse granito aí, inclusive a mica, tá bom? Inclusive a mica, por isso que eles são muito brilhosos, né? Ele tem tipo um cristalzinho, que por quê? Justamente porque tem vários minerais, tá bom? Gente, então, esse granito, ele é um tipo comum de rocha ígma também, tá? Ou rocha magmática, tá? Eles são intrusivas, tá? Eles são formados no interior da crosta terrestre, né? Com um lento resfriamento, justamente por isso que eles são intrusivas ou plutônicas, né? De texturas de cristais. Por que de cristais? Como eu falei pra vocês, porque tem mais de dois minerais, né? Feodispato, mica. É o que mais que eu falei pra vocês? Feodispato, mica, né? E também o quartzo. Por isso que ele tem uma textura de cristais. É esse brilho que dá, né? Nas bancadas, nas pias, desse efeito de granito, esse brilho, são essas texturas de cristais. Tem fina, não metamórfica, né? E também média ou grossa. É composta essencialmente por esses minerais que eu falei pra vocês. Quais seriam os minerais? Quartzo, mica e feodispato, tá? Esses três tipos de minerais, eles estão no granito. Tendo como minerais, acessórios mica. Normalmente, a mica, tá bom? Então, gente, olha só o granito. O que que acontece? O granito, ele é resultado do resfriamento do magma. Que o magma é aquela lava vulcânica. Lembra que eu falei pra vocês? Aquela lava vulcânica. Isso seria o magma. E com o resfriamento do magma, ele se transforma em lava. Acontecendo o resfriamento dessa lava, aí vai acontecer um tipo de rocha magmática, né? Mas nós estamos falando do granito, que ele é uma rocha intrusiva. Por que intrusiva? Porque ele acontece o resfriamento no interior da crosta terrestre, tá bom? E as rochas exclusivas são aquelas que acontecem, como eu estava falando pra vocês, a movimentação, a expele, né? A erupção vulcânica. Essa... Quando expele, sai o quê? Sai a lava. Quando essa lava esfria, vai acontecer outros tipos de rochas magmáticas, né? Então, quando acontece esse tipo de lava vulcânica, né? É derretido e ocorre o quê? Ocorre com grande profundidade na crosta terrestre também. Ao mesmo tempo que acontece na parte externa, acontece na parte interna também. Justamente por isso que forma as rochas na parte interna e na parte externa também. Por isso que é intrusiva e extrusiva. E na parte interna e extrusiva na parte externa, tá bom? Mas o granito, ele é o quê? Ele é uma rocha magmática intrusiva, tá? Intrusiva. Ele é porque ele se forma na parte interna da crosta terrestre, tá bom, turma? Aqui vamos falar um pouco dessas rochas, das rochas magmáticas, rochas, desculpa, das rochas sedimentares, certo? Essas rochas sedimentares são o quê? É um tipo de rocha constituída de sedimento, que são as inúmeras partículas de rocha, como lama, matéria, né? Orgânica. Podemos até mesmo possuir em sua composição restos orgânicos e vegetais. Então, o quê que acontece com essas rochas sedimentares? É através, gente, da desegregação, tá? Do fragmento de outras rochas. Levada pelo vento, pela água ou pela gravidade, né? Quando eu falo pelo vento, pela água, pela gravidade, eu tô falando do intemperismo, tá bom? Então, esse vento, essa água que leva essas rochas, elas vão se depositar aonde? Nas regiões mais baixas, como os relevos, tá? Esses fragmentos, depois de depositados, vão ser recobertos por outro processo que dura milhões de anos, que é chamado de sedimentação. Sobre a pressão das camadas superiores, os sedimentos, eles acabam acontecendo o quê? Eles acabam sendo impactados e se transformando em aglomerados, né? Quando eu falo impactados, eles vão se só acumulando, tá, gente? E vai acontecer um aglomerado rochosos. Então, depois que acontece isso, de todo, de modo geral, as rochas sedimentares, elas vão apresentar, elas apresentam-se estratificadas, né? Elas apresentam-se estratificadas, ou seja, são formadas de camadas, que elas vão indicar diferentes sedimentos e épocas, tem épocas que foram ali depositados também, né? Então, quanto mais profundo, mais antigos serão os sedimentos, porque muitas vezes até restos de animais tem ali nesses sedimentos também, tá? Agora vocês vão observar como é que é formado esses sedimentos, né? Aqui nós temos, aqui praticamente, é como se forma uma rocha sedimentar. Primeiramente, como eu falei pra vocês, eu falei do intemperismo pra vocês, né? Gente, olha só, o intemperismo, ele é o quê? Ele é o desgaste das rochas que ocorre em fragmentos, através de chuva, através de vento e de outros agentes do intemperismo. O intemperismo, muitas vezes, é aquele vento que dá, muitas vezes, dá muito vento, né? Ou então, até a chuva mesmo, ela traz muitos dejetos, ela traz muita terra, muita areia. Isso é intemperismo. Quando eu falar em intemperismo, você já sabe, intemperismo é a ação da chuva, é a ação dos ventos, que muitas vezes dá aquele vento forte, e você, muitas vezes, vê aquela poeirinha nos nossos olhos. Isso é um tipo de sedimento, tá bom? Então, esse sedimento, esses intemperismos é a ação da chuva, do vento e de agentes, tá? Que vão desgastando o quê? As rochas e carregam os fragmentos, tá? Aqui nós temos o quê? Que se depositam, através desses intemperismos, desses fragmentos, vai se depositar em marcas de depressões em terrenos, tá? Isso, através da chuva, através do vento, no decorrer do tempo, vai se formando esses terrenos, essas depressões de terreno, essas camadas, tá? Muitas vezes, até a areia da praia, aquelas pedrinhas que tem dentro do rio, dentro do mar, é através do intemperismo também, tá? Aqui nós já temos um peso das camadas de cima, que ela se comprime, tá? De baixo, e a água transforma os minerais. Assim se formam as rochas sedimentares. Aqui vocês estão vendo que, através dessa compressão, ela já tem bastante sedimento, né? Através do intemperismo, já tem bastante sedimento, já tem bastante camada, certo? Mas, professora, isso demorou muito? Isso é uma semana? Não, gente. Isso é milhões, isso é anos, é milhões de anos pra isso acontecer. Não é uma coisa rápida, é uma coisa muito demorada. Aos poucos vai acontecendo toda essa degradação, o intemperismo vem através dos ventos, né? Aí vai trazendo as partículas de areia, de pedra, e vai só acumulando e vai acontecer ali aquele sedimento, né? Aqui nós temos outra camada de rocha sedimentar, que já tá bem impactada, que já tem bastante sedimento. Aí, como eu relatei pra vocês, tudo isso leva milhões ou até milhares ou até milhões de anos para acontecer, tá? E continua acontecendo enquanto existem rochas, tá? Isso significa que até hoje acontece isso. Enquanto existem rochas, vai acontecer esses intemperismos, essa formação de praia, aquelas praias naturais também. Como uma praia natural se forma, né? Através do intemperismo, né? Claro que tem as artificiais, mas nós estamos falando da natural. Então, aquela areinha da praia, praquilo ali se formar tudo, foi através dessas rochas sedimentares, né? Através dos agentes dos intemperismos, né? Mas isso leva milhares ou milhões de anos para acontecer isso. Vai acontecendo aos poucos, tá? E vai se formando as camadas, né? Aí depois que se formam as camadas, vai se formar uma rocha sedimentar, tá bom? Aqui vamos estudar também mais um pouco desses sedimentares, dessas rochas sedimentares. Estudaremos três exemplos de rochas sedimentares. O arenito, o argilito e o calcário, tá bom? Primeiramente, vocês estão vendo essas duas fotos aqui. Isso aqui seria o quê? O arenito. Ele é formado por quê, professora? Ele é formado por grãos de quartzo. A segunda imagem, nós temos o argilito, que ele é formado pelo depósito de grãos de argila, tá? E por último, nós temos o calcário, que ele é formado pelo depósito de sais, que seria o cálcio, tá? Gente, turma, nós vamos ficar até aqui no nosso slide. Na próxima aula, eu vou relatar de cada um. Vou falar sobre o arenito, o argilito e o calcário. Eu vou explicar para vocês quais seriam os componentes de cada um. Mas nós vamos ficar na próxima aula. Eu vou falar e vou continuar esse conteúdo. Agora, nós vamos fazer uma atividade. Pegue o livro de atividade, fazendo atividade comigo. Tá bom? Vamos lá. Eu vou explicar a atividade para vocês. Tá bom? Oi, sexto ano. Vamos lá fazer atividade. Pegue o livro didático. Que eu estou com o meu livro didático aqui. E vou ser escondido vocês aí, para a gente poder fazer as atividades. Tá bom? Então, vamos lá. Pegue o livro didático, pegue todo o material para vocês ir acompanhando comigo a atividade. Tá bom, gente? Pegue na página 12 do livro didático. Todo mundo acompanhando comigo, tá? Para poder responder. Tudo certinho. Aqui nós estamos falando das condições para a vida na Terra. Certo? Então, gente, eu vou ler. Vamos ler, tá? Acompanhando com a professora o que está pedindo na atividade. Então, aqui está falando. Diferentes partes do planeta Terra podem abrigar vida, né? Como o solo, a água e até mesmo parte da atmosfera. O conjunto desses locais em que existe vida constitui o quê? Biosfera. Não é para esquecer isso, tá? Então, sobre as condições para a existência na vida na Terra, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Desculpa. Então, a letra A está falando o quê? O parêntese para você colocar está falando A biosfera é formada pelo conjunto de seres vivos e seus ambientes? Hum, é? Com certeza, né? Então, a biosfera é todo um conjunto de seres vivos. E dentro dessa biosfera tem uma variedade de todas as espécies de seres vivos. Então, esse primeiro eu vou servir como exemplo. Então, você vai colocar o quê? Verdadeiro. Isso é na letra A. Já a letra B você vai responder, tá bom? A letra B está falando A distância da Terra ao Sol, tá? É um fator importante para proporcionar uma temperatura média favorável à vida, tá? Mas, a presença de atmosfera é ainda mais importante, pois mantém a água no estado líquido. Aí, se você acha que é verdadeiro, coloca. Se não acha, coloca falso. Mas, antes de responder, é para ler o conteúdo, gente. Não é para você fazer de qualquer jeito. Não é para você chutar, não. Não pode. Tem que ler o conteúdo. Se eu estou falando condições para a vida na Terra, esse conteúdo já foi ministrado, já foi passado. Aí, vai lá num livro didático, pega condições para a vida na Terra e lê o conteúdo e vai responder. Sempre tem que ler o conteúdo. Não esqueçam. Ciência é muita leitura também. É uma matéria boa, matéria fácil. Muito legal, ciência. Mas, você tem que ter o quê? Leitura. Não esqueçam isso, tá? Para você fazer qualquer atividade, você tem que ter leitura. Principalmente, ciência. Que essa matéria, ela é uma matéria decorativa, mas ela tem que ter leitura. Tá bom? Vamos lá, a letra C. A letra C está falando. A Terra realiza apenas o movimento em torno do Sol. Isso contribui para a existência de vida do planeta, pois alterna dias e noites. Se for verdadeiro, você coloca. Se for falso, você coloca, tá? D. A lua satélite natural da Terra é importante para a vida, pois ela influencia o fenômeno das marés. Esse movimento constante das águas tem relação com a biodiversidade marinha? Aí você coloca, tá bom? Verdadeiro ou falso? Próxima leitura está falando o quê? Leia o texto e responda a questão. Você vai ler esse texto que está falando sobre o quê? Está falando sobre os cientistas, eles descobriram uma evidência de água em estado líquido em margem. Você vai ler esse texto, ler bonitinho, marca, e em seguida você vai responder. A letra A está falando o quê? Por que encontrar água em estado líquido pode indicar a existência de vida em Marte? Aí você lê o texto, dentro do texto você tira essa resposta, tá bom? E a letra B, além da presença de água no estado líquido, são necessárias outras condições para que a vida, como a conhecemos, exista em um planeta. Quais seriam essas condições? Aí você vai ler, aí você responde. É muita atividade? Não, só essa página. Hoje eu só vou passar para vocês a página 12 do livro de atividade, tá, meus amores? Fazendo as atividades, faça atividade, em seguida tire uma foto bem legível, bem bonita, para poder você reenviar, para poder eu corrigir. E se caso tiver alguma coisa errada, eu vou marcar e vou falar para você corrigir também, tá bom? Corrigir novamente. Mas tem que ter uma foto bem legível, bem que a professora consiga visualizar. E também a caligrafia, né? Sempre eu vou estar falando para vocês. A caligrafia, ah, professora, eu tenho dificuldade, a minha letra não é muito boa, mas eu tenho certeza que você consegue, tá? Você consegue fazer uma caligrafia boa, escreve devagar, responde devagar, mas eu sei que você consegue, eu acredito em você. Então, faça uma caligrafia boa, para a professora poder entender, tá bom? Tire uma foto bem legível, para eu poder corrigir direitinho, tá, meus amores? Então, fiquem com Deus, e fazendo a atividade, que eu vou estar aqui, aguardando vocês, tá? Aguardando para poder corrigir as atividades. E nunca esqueçam, sempre coloquem seu nome, tá bom? Nunca esqueçam de colocar seu nome, porque muitas vezes, vocês só mandam atividade, eu tenho que perguntar, qual é seu nome? Então, sempre colocando o nome, e mandando as atividades, tá bom? que eu estou aqui, aguardando vocês, e fazendo as atividades, beleza? Beijo, fiquem com Deus. Tô aguardando, tá?